A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Dani, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Setor 5, Osasco, aqui da sede. E nós vamos a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical, da revista da CPAD, dos primários. Então, se você tem a sua revista, pega aí, a tia vai dar um tempinho. Pega aí a sua revista, pega aí a sua Bíblia, para você vir comigo nessa história. Vamos lá? Dando continuidade da nossa história sobre Abraão, hoje vamos falar algo interessante. Abraão, quando tinha 99 anos, Deus mudou o nome dele, de Abraão para Abraão, que significa pai de uma multidão. E mudou também o Senhor, o nome da sua esposa. Ela se chamava Sarai. E daí Deus mudou o nome dela para Sara. Sabe o que significa Sara, crianças? Sara significa princesa. Nossa, para quem tem esse nome Sara, que honra, né? De ser chamada de princesa, que significado lindo. E em uma tarde de verão, Abraão estava com sua esposa, Sara, na porta de sua tenda. Quando ele viu três homens se aproximando, ele foi correndo ao encontro desses homens para cumprimentá-los. E daí ele ofereceu para esses homens, ele ofereceu comida, ele ofereceu água, ele foi gentil com esses homens. E daí, sabe o que aconteceu? Um desses homens falou para Abraão, que tu terás um filho. Você e sua esposa Sara, daqui a um ano, terão um filho. E sabe o que aconteceu, crianças? Sara estava lá e ela ouviu a conversa. A hora que ela escutou que ela teria um filho, ela riu. Olha só a carinha dela. Ela riu. Mas sabe por que ela riu? Ela riu porque ela achou muito estranho. Talvez engraçado. Como ela, uma idosa, teria um filho, um bebê, da sua barriga? Então, ela riu. Aí, sabe o que o Senhor falou para ela? Ele perguntou. Perguntou o Senhor. Você terá um bebê no próximo ano. Como eu cumpri. Como eu prometi. Então, Sara teve medo. Sabe por que ela teve medo? Porque ela viu que Deus não estava falando. Não estava brincando. Era uma promessa. E sabia, crianças? Que ninguém deve duvidar das promessas do Senhor. Porque quando Deus faz uma promessa para nós, mesmo que pareça impossível, Deus cumpre aquela promessa. É verdade. E o nosso textual de hoje mostra isso. Olha só. Vamos pegar a nossa Bíblia. Vou dar um minutinho para vocês. Corre lá pegar a Bíblia. Vocês já estão com a Bíblia aí, né? Ó. Abra a sua Bíblia aí em Gênesis. Capítulo 18. Versículo 14. Olha o que a Bíblia diz. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Não, né? Tudo é possível para o Senhor. E tudo é possível aquele que crê. Por isso que nós devemos crer. E quando Deus fizer uma promessa para nós, através da Tua Palavra, através de uma profecia, nós devemos acreditar. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Sim. E graças a Deus, né? Que Abraão e Sara acreditaram. Dando continuidade aqui. Deus, depois de terem descansado, os três homens partiram para Sodoma. Então, Deus diz a Abraão que ele iria destruir as cidades de Sodoma e de Gomorra. Por causa dos maus que haviam nela. Mas Ló, o sobrinho de Abraão, morava lá. E Abraão ficou preocupado. Então, Abraão argumentou com Deus. Senhor, pouparia a cidade se houvesse cinquenta pessoas que fossem temente ao Senhor? Que fossem boas? E se fossem quarenta, trinta? Se houvesse dez pessoas em Sodoma, se houver dez pessoas em Sodoma, eu não destruirei a cidade, afirma o Senhor. Mas Abraão não tinha certeza de que Deus iria encontrar dez pessoas boas naquela cidade, onde as pessoas eram más. Por que ele ficou preocupado? Porque lá havia um sobrinho dele. E ele temia pela vida do sobrinho. Por que que ele temeu? Porque ele sabia, e ele sabe, que as promessas que o Senhor faz, ele cumpre. O restante dessa história sobre o sobrinho de Abraão, nós veremos na próxima aula. Porque a aula de hoje foi sobre a primeira visita dos anjos. que foi dois anjos e o Senhor, que falou pessoalmente com Abraão. Que história linda, né? A mudança do nome e o significado. Deus prometendo, né? Mesmo eles sendo idosos, queria dar um filho a eles. E olha só o significado de Abraão, pai de multidões. Ou seja, pra ele ser pai, ele teria que ter um filho. E assim Deus o fez, cumprir as suas promessas. Que possamos sempre confiar que Deus cumprirá as promessas deles em nossas vidas. Deus abençoe a cada um de vocês, crianças, que vocês tenham uma semana abençoada. Vamos orar e agradecer a Deus por mais uma videoaula? Então, junte suas mãos, feche seus olhos em reverência e vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por mais uma videoaula. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar estudando sobre a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos. Ó Senhor, aumenta a nossa fé a cada dia para que possamos acreditar, confiar em Ti. Porque sabemos que o Senhor é um Deus do impossível e que cumpre todas as Tuas promessas em nossas vidas. Abençoa cada família aqui representada por cada criança. Dá-nos graça, dá-nos força, dê-nos sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima aula. Ficam com Deus. Até a próxima. Querendo Deus. Beijo.